Bom dia. Talvez a gente agradeça... A organização do evento, o Fernando, o Diogo, o Luiz, o pessoal todo aí que veio, o Renato, o Antônio Carlos, o Tarquini, o Tiago, o Fernando, o Patuti e outros. E o Kitty. Bom, vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa que estou realizando desde 2015 com a professora Kelly Rudolph, da Universidade de Kent, na Inglaterra. Eu fui lá para fazer um postdoc. E o tema era Fantasia, Phenomenon, Dogma e Epiteto, que é um texto que nós publicamos lá. Também vai sair agora em português. E aí, eu estava repassando o texto com ela. Ela não é minha orientadora, não. Eu conheci casualmente. E aí bateu. O santo bateu. Começou um diálogo aí que está durando algum tempo já. E ela leu o texto, a gente ficou discutindo bastante o texto. E ela encrencou com essa noção de teorema, né? Ela perguntou, Aldo, o que significa exatamente teorema, né? Em Epiteto. É uma noção interessante, porque ela aparece 26 vezes em Epiteto. e três vezes no estoicorum veterum fragmenta, né? Então, resolvemos botar nossa atenção para analisar esse conceito. E isso nos deu uma ideia de reler a filosofia de Epiteto a partir dessa noção. porque o Ado é legal por ter trazido a atenção de todos para a filosofia helenística. Porém, essa noção de exercício ético, como aparece em Braikovic, ou de exercício espiritual, como sugere a Ado, ela não ocorre em nenhum texto. Então, ela é um instrumento bom para a compreensão desses textos, mas é artificial. não é assim que eles se viam fazendo filosofia, eles não achavam que estavam fazendo exercícios espirituais para começar, porque nem sequer existia essa noção. E a noção que aparece é essa noção de teorema. E, curiosamente, ninguém até hoje, ainda bem, né? Para nós, né? Se deu ao trabalho de investigar o que significa essa noção em Epiteto. Então, ela é traduzida de uma forma tosca, né? O melhor, mais uma vez, é o George Long, traduz por theorems, ou theorems, né? Ele, pelo menos, ele se mantém, ele mantém o termo, não explica, mas mantém o termo. E, às vezes, rules, também, que é um termo muitas vezes associado. O Old Father, e o Hard, traduz por philosophical principles, princípios filosóficos, não e o White, por proposições filosóficas. Nós mesmos, eu e o Julien, quando a gente traduziu o manual, no capítulo 51, a gente traduziu por princípios filosóficos, e no 52, por princípios, simplesmente. mas, em nenhum momento, a gente entendeu realmente o que isso quer dizer, o que é complicado, porque o Epiteto diz que o primeiro e mais importante tópico na filosofia é o teorema. Não há nada mais importante na filosofia do que aprender teoremas e praticá-los. Então, parece que tem uma importância capital essa questão do teorema. E é interessante que o Epiteto faz essa noção de teorema recuar até Zenão. Então, se você vai no estoicórum, você vê que a noção de teorema é muito geral. o teorema dentro do estoicismo significa qualquer tipo de conhecimento que tem uso prático. Quer dizer, se você faz bolo, então, a receita de bolo é um teorema. Hoje, o objetivo é a produção do bolo. Por aí vai. Só que, evidentemente, os teorematas da filosofia não são da mesma qualidade dos teorematas dos demais. Então, o Epiteto cita Zenão de Sítio, que, no caso, a filosofia é conhecer os elementos da razão, que tipo de coisa cada um deles é e como se juntam um ao outro e que coisas seguem deles. Também não parece muito que será isso, também parece muito vago que seja essa noção. Então, a gente começou a investigar mais em Epiteto e nós percebemos que Epiteto faz uma distinção entre teorema e Cânon. e começamos a investigar a relação entre essas duas coisas. No anterior. Não, no posterior. Essa é. E o primeiro a chamar atenção para esse capítulo do Inquerídio, como esclarecendo o que é o teorema e Epiteto, foi o meu amigo e o grande colaborador, o Luiz Márcio Fontes, Luiz Márcio Fontes, porque esse texto, enquanto, paralelamente, a gente trabalhava com a Kelly online, eu também trabalhava na universidade com um grupo de estudo, então, a gente ia lendo e ia desenvolvendo. Então, o Luiz Márcio falou, poxa, eu acho que o capítulo 52 do Inquerídio nos esclarece sobre o que é o teorema, não é? Ali está, o teorema está faltando um ar, eu tirei princípios e coloquei teorema. Então, Epiteto diz, o primeiro e mais necessário tópico na filosofia é o da aplicação dos teorematas, veja, o primeiro e mais necessário, ele usa mais necessário mesmo, por exemplo, não sustentar falsidades, quer dizer, não sustentar falsidades é aplicação do teorema, é a regra, o canon, ou como a Kelly prefere, é medida do teorema. O segundo é o das demonstrações, por exemplo, por que é preciso não sustentar falsidades? O terceiro é o que é próprio para confirmar e articular os anteriores, por exemplo, por que isso é uma demonstração? O que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é uma contradição? O que é o verdadeiro? O que é o falso? Então, nós percebemos que aí Epiteto está mostrando, por assim dizer, a estrutura de um teorema, quer dizer, um teorema seria uma demonstração, por que é preciso não sustentar falsidades? Essa demonstração, por outro lado, estaria ancorada em certos princípios lógicos e epistemológicos, metateoria, e da conclusão desse teorema, visto como uma demonstração, portanto, um conjunto de premissas e conclusão, você teria derivado dessa conclusão uma regra, ou, como prefere a Kelly, uma medida. e o Epiteto faz uma observação interessante e também é uma coisa que eu tenho notado, não eu apenas, mas também o Jonathan Barnes, que a gente tem hoje a ideia de que a filosofia no período romano era toda prática, mas não parece que é exatamente o caso, porque se por um lado Epiteto evidentemente evidencia a prática, por outro, ele critica aqueles que fazem o contrário, então, aparentemente havia muita gente que usava a filosofia só para exibição, ou muita gente que se concentrava apenas na lógica, então, tem vários relatos disso, no banquete de Ateneu, aparecem, Ateneu coloca personagens lá, jovens, exímios em lógica, quem é professor de filosofia conhece essas peças, ele leu um livro e se acha um gênio já, então, para captar a atenção dos ricos, ele começava a fazer um malabarismo lógico, apresentava uma demonstração, e esse personagem é criticado, ridicularizado por Sêneca, por Epiteto, e mesmo por Ateneu, e é mais ou menos isso que a gente lê na continuação, portanto, o terceiro tópico é necessário em razão do segundo, quer dizer, a metateoria é necessária para que a gente possa fazer teoria, e o segundo em razão do primeiro, e a teoria é necessária para que a gente possa ter regras de ação, medidas para ação, e olha o que ele diz, porém, fazemos o contrário, pois no terceiro despendemos todo o nosso tempo, nosso tempo, e todo o nosso esforço em relação a ele, quer dizer, ficamos só na metateoria, só na epistemologia, então, ele está falando, ele está criticando os filósofos do tempo dele, vejam que interessante, é uma coisa que as pessoas não reparam, o Jonathan Barnes, ele tem um livro, Logic and the Imperial Store, e ali, ele tem uma sessão onde ele coloca N citações de coisas semelhantes, de testemunhos semelhantes, de que na época romana, a filosofia não é exatamente arte de viver, para alguns era, mas para outros era como é hoje, blá, 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 e todo o nosso esforço em relação a ele, mas do primeiro, que é para a epiteto justamente mais importante, que é ter medidas de ação, descuidamos por completo, eis aí por que, por um lado, sustentamos falsidades, e por outro, temos a mão, que é o termo proqueiro, que ele usa o tempo todo, como se demonstra que não é apropriado sustentar falsidades, veja que interessante, então ele salienta essa distância entre teoria e prática, que nem na teoria nós ficamos, ficamos na teoria da teoria, certo? Então, aí temos como se fosse a estrutura de um teorema, temos toda uma fundação lógica, epistemológica, temos uma demonstração e derivada dessa demonstração, uma regra de ação, uma medida de ação. E aí, é mais um testemunho do que eu acabei de dizer, a noção de teorema é não só crucial para entender a filosofia de Epiteto, mas a crítica que Epiteto faz é a filosofia do seu tempo. Ele diz que aqueles que usam os teorema para fins autoeróticos, acaba a conversa que a gente estava tendo ontem, um fórum importante. É, porque a gente estava falando que tem um falador compulsivo autoerótico, é aquele que chega numa festa, chega na mesa, só ele fala, fala e fala, aí você, não mais, aí você, não, mas ele continua, e vai até o fim, até chegar na sua conclusão. Então, um ápice, os filósofos, os filósofos usavam esses teorematas para fins autoeróticos, esse termo não é usado para Kelly, deixa eu salientar, que acabavam por vomitá-los, quer dizer, Epiteto diz, esses que usam para autoexibição, acabam vomitando, e esses teorematas servem para o contrário, acabam servindo para o contrário. Então, Epiteto diz, na diatribes 3, 21, 1, eu não traduzi realmente do grego, isso aí eu traduzi, nós traduzimos, sim, traduzimos do grego, mas para o inglês, aí eu fiz uma tradução rápida para o português, então não é nada extraordinário, é uma tradução de trabalho mesmo, tá? Esse texto a gente está escrevendo em inglês, a gente mais ela, eu tentando aprender, né? Então, aqueles que tomam os teorematas cruz, imediatamente desejam regurgitá-los, como os que têm estômagos enfermos, fazem com a comida, certo? E aí Epiteto observa, primeiro, digere os teorematas, ao invés de regurgitá-los, desse modo, se tu não os digerires, ele se torna uma coisa emética, uma coisa venenosa, podre, né? Podre, intragável, mas depois que os teorematas tiverem doado seus nutrientes, mostram-lhes alguma mudança em seu reguimonicon. Então, esse é o sentido primeiro do, função primeira do teorema, modificar para melhor o reguimonicon. Como os atletas, essa conversa que eu estava tendo com o Patuti, como os atletas mostram os efeitos do exercício e da alimentação em seus ombros, ou aqueles que aprenderam suas técnicas, está faltando o S, de cor, mostram os efeitos de seu presidizado. Então, o teorema é algo que deve ser praticado, certo? E essa prática leva a a uma melhoria, a uma mudança de estado para melhor do reguimonicon. Então, em várias passagens, ele cita as inúmeras utilidades, ele diz que os teorematas purificam a capacidade de escolha, porque servem para você aplicar corretamente, te ajudam a aplicar corretamente as noções de bem e mal, os casos concretos, as realidades. Equipam a capacidade que lida com a fantasia e deixam o reguimonicon de acordo com a natureza. Quer dizer, é uma panaceia, com o teorema você está resolvido. E corrigem também o impulso e também o desejo. O teorema cobre todas essas áreas. e vai mais, levam a eliminação do medo, da tristeza, da paixão, dos impedimentos, ajudam o filósofo a atingir a liberdade, a serenidade, a constância e a paz mental. Então, aqui, a gente fez uma, ele não fala isso em uma passagem só não, uma passagem fala uma coisa, outra, e ali a gente juntou tudo, então a gente percebe que o teorema é realmente crucial para Epiteto, os teorematas. Então, e consequentemente, o filósofo mantém a sua razão, o seu reguimonicon, no estado mental adequado, certo? Então, temos aí a formação de um teorema. Temos os princípios lógicos e epistemológicos, temos a demonstração, que é um conjunto de premissas e conclusão, as medidas derivadas da conclusão e interessante isso aí. ele vai dizer que essas regras foram dadas a nós por Deus ou pela natureza, né? E que nos cabe tão somente descobri-las. Então, nesse caso, o pensamento vira um instrumento para trazer à luz regras, medidas para ação que nos foram dadas pelo próprio Deus, pela própria natureza. Agora, vamos tentar entender melhor como funciona isso, como funciona. Já falamos, ontem, hoje, todos que lidam com o Epiteto sabem que os históricos partem dessa noção de prolepsis, que seria uma pré-noção, uma espécie de pré-noção. Não o conceito em si, mas pelo menos, há uma controvérsia de quanto que seja essa prolepsis, mas pelo menos uma forma que nos leva à formação do conceito naturalmente. por exemplo, não sei se o exemplo acertado, para duas crianças pequenas, você oferece comida para elas, para uma você coloca um bife grandão, para outra você coloca um bife pequenininho. Imediatamente, a química recebeu um bife pequenininho, como é isso? Quer dizer, o ser humano parece que por natureza ele pede por equanimidade, por reciprocidade, enquanto nos animais não é assim, a regra dos animais é mais simples, o maior leva a maior parte, certo? Mais forte, mais feroz, então os seres humanos eles naturalmente eles pensam as coisas em termos de justo e injusto, bom e mal, certo? Aristóteles já deixa isso claro, quando qualquer sociedade quando surge, imediatamente surge junto com ela uma noção de justiça, não pode haver sociedade humana sem noção de justiça, você vai numa comunidade no Rio, que a polícia não entra, eles têm uma noção de justiça lá, e é de acordo com o que eles estabeleceram, o estuprador morre, o que ela rouba morre, porque é assim, não há como formar uma comunidade humana sem regras e sem uma noção do que se pode fazer e do que não se pode fazer. E aí o problema que Epiteto percebe é que embora todo mundo não pareça saber o que é o certo e o errado, a divergência ocorre quando se trata de aplicar esses conceitos às realidades concretas. Eu estou dizendo essa palavra realidade seguindo aqui a sugestão da própria Kelly, que a gente estava se deparando com esse conceito de ucia e evidente que não é o ucia no sentido platônico. Então chegamos e ela está se referindo aos seres concretos, não, a Epiteto está se referindo aos seres concretos e ela falou, pô, por que não realidade? Realmente, realidade parece que ela sabe bem isso, nesse sentido, nós temos a realidade para nós, é isso que aparece para a gente, certo? para que possamos, segundo Epiteto, ser capazes de ajustar essas pré-noções às realidades, é preciso um trabalho de reflexão e justamente é esse trabalho que os teoremata fazem, é justamente essa função dos teorematos para nós. Um bem simples é o que eu chamo de teorema condicional, ele aparece no manual algumas vezes e também ao longo das diatribes. É o seguinte, vejam só, vou ilustrar essa passagem da teoria, da metateoria para teoria para prática. Epiteto diz assim, se alguém bebe muito, você não diga que ele bebe mal, porque ele, mas apenas que ele bebe muito. Ele está dizendo o quê? Você não pode passar da antecedente para consequente, não há fundamentação para isso. E se você investigar a dialética estoica, você vai perceber que, você vai saber que a definição crisipiana de condicional é exatamente o fundamento disso que o Epiteto está falando. Qual é essa definição? Que é uma condicional verdadeira para crisipo, quando a contraditória da consequente entra em conflito com o antecedente. Tipo, se é dia, a luz, contraditória já é dia, não é dia, não é dia, perdão, contraditória da consequente é não há luz, não há luz, entra em conflito e aí é conflito mesmo, a noção não é contradição, porque além da contradição há outros tipos de conflito de ordem empírica. Então, não há luz, entra em conflito como é dia. Agora, vamos voltar ao exemplo de Epiteto, se alguém bebe muito, então bebe mal. Bebe bem, entra em conflito necessariamente com um bebe muito? Acho que não, nós provamos que não ontem, por exemplo. Não entra em conflito, porque você pode beber muito por uma série de razões boas. Ou então, outro exemplo que ele dá, se alguém se banha rápido, então se banha mal? Não, depende, de repente você precisa se banhar rápido por uma série de razões e é bom, adequado se banhar rápido. Então, nós temos a regra que é derivada de uma teoria sobre a condicional que, por sua vez, vai se ancorar nos princípios lógicos mais fundamentais da dialética estoica, os estoicos recebiam o termo dialética para que hoje a gente conhece como lógica proposicional. Então, nesse exemplo que eu falei, trata de suspender o juízo, trata-se de reter, de não aplicar esses nomes bom ou mal a uma determinada realidade, porque, no caso, não podemos, não estamos logicamente autorizados a fazer essa passagem. Isso eu acho uma medida para a ação extremamente útil, porque nós vivemos fazendo essas, extrapolando, e isso nos causa inquietação. A gente entra, vai em algum lugar, uma pessoa olha torto para a gente, aí a gente conclui, ah, se olhou torto para mim, é tão, porque me odeia, ou tem raiva de mim, de repente, a gente não sabe porquê, pode até ser um caso, mas não sabe porquê, pode ser porque simplesmente ele não percebeu, estava pensando em outra coisa, isso acontece muitas vezes comigo, as pessoas ficaram chateadas, ficam chateadas, porque eu passo assim, eu estou pensando, e nem vejo, como Aldo é rude, não é, eu não vi, que eu estava pensando, a gente fica pensando, o estudo desses negócios, fica pensando bastante, sem parar. Então, o epiteto, faz do princípio que a gente fala esses nomes com sentido, bem, mal, justo, injusto, a gente tem que saber, minimamente, a que se referem, o ícone, o nosso problema, todo o nosso problema, começa quando a gente quer aplicar isso às coisas, ele dá, o exemplo, por exemplo, da alimentação, o que é pio para os romanos comerem, tipo porco, não há problema para os romanos comerem porco, os judeus, para eles já é um problema, e aí, afinal, o que é o certo? Quem está certo? São os judeus ou são os romanos? Os dois não podem estar muito, também certos, não é? Então, o conflito moral dos humanos começa quando se trata de aplicar essas noções de justo, injusto, bom e mal às realidades concretas. É o que a gente vê hoje no Brasil, não é? Então, é uma polarização. Cada lado acha que o seu lado é o bom e o justo, e o outro é o injusto e o injusto e mal, né? Cada lado. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Então, e se perguntarmos para qualquer um dos lados, as perguntas, você acha que o justo é bom? Claro, claro que o justo é bom. E o injusto é mal? Sim, evidente. Então, o nosso problema está na aplicação disso aí, e a gente sente isso não só no diálogo com o outro, mas no diálogo interno, como ele mostra aqui. Pois, em geral, falamos os nomes não de modo vazio. E se sabemos cada um deles e não precisamos nos preocupar com a articulação das prenoções, por que discordamos? Por que brigamos? Por que nos acusamos mutuamente? E também, falta um M, por que eu agora aponto para esse conflito mútuo e o trago à mente? Se tu mesmo juntas adequadamente suas prenoções, por que estás perturbado? Por que impedes a ti mesmo? Então, isso caracteriza não só nossos conflitos com outros humanos, mas também nossos conflitos internos. E essa passagem ilustra bem que os teorematas de epitetos servem para regular processos mentais. Nada mais além disso. É algo que epiteto repete várias vezes que a filosofia não serve em relação às coisas externas. Você não obtém nada externo pela filosofia. Não se assegura de nada externo, não é para se assegurar de coisas internas. Então, na passagem, nós lemos que quando alguém que estava indo a Roma por um processo foi a epiteto por sua autoridade, epiteto indagou a razão da viagem. E o homem lhe indagou o que epiteto achava do assunto. E epiteto disse, se me perguntares o que farás em Roma, se serás bem sucedido ou não, não tem um teorema sobre isso. Isso aí, totalmente alheio à filosofia. Ele não disse que não existe nenhum teorema, existem outros teorematos de ordem política, não sei, prática, enfim, ou podem haver. Mas aqui a filosofia não se ocupa disso. Mas se me perguntares, como agirás? Posso te dizer isso. Se tiver as opiniões certas, agirás bem. Se elas são falsas, agirás mal. Pois para todos os homens a causa de suas ações é alguma opinião. Então, o teorema, ele serve para corrigir opiniões. E também para impedir que você dê assentimento a falsas opiniões. Certo? Então, o tema da palestra era sobre o teorema ontológico, que estava na programação, mas eu vi que não haveria tempo para tanto, então me concentrei só nos fundamentos. E o teorema ontológico é como a gente está chamando a regra mais importante de epiteto, não é ferremin, caiu que é ferremin. Porque ela é um modo de corrigir num nível fundamental a nossa aplicação dos termos bom e mal. Porque através dessa regra, você vai reservar os termos bom e mal para atividades mentais. E vai retirar esses termos bom e mal das coisas externas. Só rapidamente, uma coisa que muitas pessoas às vezes falam do epiteto, ele diz, como é possível que a coisa externa não seja nem um bem nem um mal? Na diatrib 2.5, isso é esclarecido. Não é que as coisas externas não tenham valor. É que elas não têm valor ainda. É porque elas são material para a ação. Se você agir bem, elas se tornam bem. se você agir mal, elas se tornam mal, como a riqueza, como a pobreza, como a doença, saúde, etc. Então, os externos são materiais para a ação que devem ser bem ou mal usados. E é nesse contexto que aparece o jogo, de atribuir 2.5, que aparece o jogo da bola. O epiteto está se referindo a um jogo romano, que é uma espécie de antepassado do futebol. então ele diz, a bola, o que vale a bola? Depois do jogo, um jogador quer saber da bola, o jogador vai para o vestiário, o que vale durante o jogo é o que ele faz com a bola. Então, o valor, por assim dizer, do material externo é o uso que a gente faz dele. Então, se chega Romário na área, a bola vai na cabeça dele, ele sabe o que fazer. Ele faz bom uso. Mas se é tipo Fred, pelo menos na Copa do Mundo, um cone, como todos perceberam, era mais útil que ele. Então, isso significa, a bola não tem valor. Ela serve para que a gente mostre o nosso valor. Porque também, isso é uma coisa fundamental. Sem as coisas externas, não há ação. E sem ação, então, elas são condição de possibilidade da nossa ação. E através desses materiais é que a gente mostra o nosso valor, mostra, como o Epiteto diz, nossa habilidade, nossa graça. Devemos jogar futebol com graça, com habilidade e com técnica. certo? É isso aí. Obrigado. Obrigado, professor Aldo. Por favor, perguntas. Obrigado, professor. Gostei bastante dessa exposição. Ajudou bastante a pensar muitas coisas. e vou trazer aqui à tona uma questão, acho que vai ficar mais fácil também para a gente debater, talvez não só contigo, mas com quem queira participar também. No caso, hoje em dia, a gente se discute muito, a partir de Kant, o imperativo, o imperativo, o imperativo categórico, como norma para ação, e em Epiteto nós temos o teorema para ação, a questão é que nós temos diferenças, claro. Por exemplo, se a gente, em oposição a Kant, basicamente tem um argumento utilitarista e outros argumentos, que trazem, inclusive, a questão dos corpos, eu não me remeto ao corpo, a noção de corpo do estoicismo, mas os corpos, como é entendido hoje, o poder, o relacionamento entre os corpos, a relação de poder e como criar regras para intermediar a questão do poder, das relações e também consigo mesmo para a felicidade, tal, a questão. Então, temos essa questão fisiológica muito forte hoje em dia e como a filosofia pode ajudar a regular essas relações fisiológicas de poder entre seres humanos, isso no contexto da justiça e também no contexto particular e como ser feliz com nossos apelos fisiológicos. Acho que tem uma questão muito contemporânea em relação a isso, é um argumento muito forte hoje em dia, as relações fisiológicas no processo mental, cerebral, para que sejamos felizes, tomar determinadas substâncias e assim por diante e temos também toda uma crítica sobre isso. Mas voltando a Epiteto, como que a articulação do conceito que tu falaste dos teoreumata e das prenoções, ele se articula de uma maneira diferente do que simplesmente o imperativo categórico como norma para ação e também se articula de uma forma diferente aparentemente diferente, é aqui que eu acho que tem uma diferença grande com relação ao ideal platônico, uma ideia de justiça, por exemplo. Porque Epiteto parece que tem essa articulação entre teoreumata e prenoções. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre como um argumento utilitarista de hoje em dia ou até um kantiano, como que Epiteto poderia fazer talvez uma objeção ou apresentar uma proposta diferente para a questão de como nós devemos agir? Essa é a pergunta. Ótima pergunta, espero que você consiga fazer uma tese sobre isso. Não é sério, mas um ponto legal do pensamento de Epiteto é a simplicidade com a qual ele lida com certas questões que para mim ilumina muitas questões, muitos fatos. Acho que desligou, não? Não está funcionando? Então, em primeiro lugar, eu não creio que Epiteto tenha nenhuma pretensão metafísica. Ele deixa muito claro que é o contrário. Naquele fragmento, ele diz, não importa se as coisas são feitas de átomos, disso, de aquilo. E eu chamei isso de um teorema ontológico justamente porque trata-se na verdade de uma... E isso o Deleuze deixa muito claro na lógica do sentido, e no capítulo que ele fala sobre as incorporais, ele diz que nos históricos temos a reviravolta platônica, temos uma inversão. Porque enquanto para Platão o mundo real é o mundo inteligível e o mundo do fluxo é só cópia. Nos históricos, não. O mundo real é o mundo sensível e os conceitos são quase nada. E em epiteto a gente vê isso precisamente, porque o FRM caiu o FRM é uma ontologia de superfície e relativa. Quer dizer, o que é FRM para mim não é FRM para você. O que é FRM para ele não é FRM para mim. Então, é uma anti-ontologia, na verdade. Certo? E em relação à simplicidade com que ele trata certos temas, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, ele reconhece que, por um lado, há certas relações dadas por oikioses, que o próprio nome já sugere como se comportar, que é pai, a mãe, a irmão. Quer dizer, é pai, então significa que você não vai bater no seu pai, que você vai obedecê-lo. Se é irmão, significa que você deve respeitá-lo. Coisas que a humanidade reconhece. E, ao mesmo tempo, ele reconhece a relatividade. Porque, por um lado, esses pré-impulsos oriundos da oikioses são naturais. Por outro lado, também eles são moldados culturalmente. Quer dizer, não há cultura humana onde não haja sexualidade, que não haja laços afetivos, que não haja culinária, por exemplo, relativos ao apetite. Mas, em cada cultura, isso se reflete diferentemente. E é preciso tomar consciência dessa relatividade e respeitá-la. É isso que a gente não vê hoje em dia. Cada um quer se meter na cultura do outro. Uma boa parte do conflito atual está aí. No manual, vocês lembram que tem um capítulo que ele fala sobre a sexualidade. Ele fala assim, quanto à sexualidade, você deve se ater ao que é legal. legal em termos jurídicos. Então, ele não está dizendo assim, isso é um avanço em relação ao Mussônio, que o Mussônio era mais cabeça dura em relação à sexualidade. Ele está dizendo, se você está na Grécia, valem certas coisas. Se você está em Roma, valem outras coisas. Se você está no Egito, valem outras coisas ainda. é preciso reconhecer essa relatividade e respeitá-la. O Sêneca já diz isso. Ele menciona que no Egito os irmãos se casam. Quer dizer, no Egito antigo. E por aí vai. Então, por um lado, eu acho isso importante. E eu vejo todo mundo se perdendo hoje nisso. Por um lado, é preciso voltar a atenção para relações fundamentais que se a gente refletir minimamente sobre elas, a gente vai saber como proceder, mas se não refletir, fica difícil. Por exemplo, professor. Hoje, os professores têm problemas, porque os alunos já não sabem como se relacionar com eles. Por quê? Porque também estão perdendo o parâmetro em relação aos pais. E, por outro lado, é preciso respeitar essa relatividade. E é evidente que respeito a relatividade dos costumes é fundamental para um homem esclarecido, certo? Um homem, um ser humano, desculpe, um ser humano que seja capaz de ter uma visão abrangente da humanidade. Mas escreva sobre isso. Não sobre o que eu estou falando, mas sobre a sua própria pergunta. Escreva seriamente sobre a sua pergunta. Primeiro que eu gostei dessa... Porque foi uma sacada, não é? Você falar do teorematas, ontológico, eu achei muito legal. E eu vou colocar o F-Remin. Mas eu só queria lembrar que o Adô diz que o Inquiridio, ele começa como os tratados de ontológicos antigos da época. Exatamente. Se você for ver, ele começa dizendo das coisas que são e tal. Então, muitos tratados da época, tratados ontológicos, são colocados assim. Começam dessa maneira. e deixa eu só fazer um adendo, que o primeiro que me falou de ontologia e epiteto foi exatamente o Tarquinio. Ele me ligava, não porque Heidegger, não porque ontologia e epiteto, esse cara é maluco. Não, é sério. Porque não existe ontologia e epiteto. Aí mencionou o Adô. e tanto que... Mas foi o primeiro a me chamar a atenção. Mas quando me chamou a atenção, a ideia não me chamou a atenção. Pelo contrário, eu não compreendi, não entendi. Então, quando a gente estava trabalhando sobre o teorema, aí eu me lembrei de você. Inclusive, no nosso texto eu tenho um agradecimento a você. É. Porque você foi o primeiro a me chamar a atenção. Falei para o Kélico, sabe que o Adô... Eu nem lembrava se era o Adô. Acho que eu lembrava. Tanto que eu pedi para você, lembra? Me diga aí aquela referência, não sei o quê. Então, é... Essa era na introdução, na introdução ao... a tradução dele, do Inquerídio, porque ele tem uma tradução que ninguém acha mais, mas eu tenho ela originalzinha. Ou então aquela sobre como se estuda a filosofia antiga. É um desses dois aí. Eu não lembro. E também queria chamar a atenção sobre esse aspecto que você diz da ontologia da superfície. O que é interessante aí é dizer o seguinte, que no pensamento epitetiano, não vamos falar do estoicismo em geral. Quem fala melhor sobre estoicismo em geral é esse cara aqui agora. Eu acho que tem o que para falar sobre estoicismo em geral. Mas, assim, não existe mundo sublunar na doutrina histórica. Então, acontece o seguinte, a divindade está encaixada no mundo. A divindade não está lá e eu estou aqui. Isso é muito... Então, mas nessa ontologia da superfície, se você quiser assim, está a divindade já. A divindade está aí, atrás do que me acontece, aqui e agora. Então, isso é legal, ao mesmo tempo que é da superfície. Os caras não estão falando assim, nós não somos essencialistas. Nós não somos essencialistas. Então, serve a convenção, como foi no caso que agora você acabou de falar, e é o caso do cara que não vai agir segundo a natureza, não vai agir catafíssem com quem está sentindo dor por um filho perdido, vamos dizer assim. Ele vai dizer, a minha atitude conveniente qual vai ser? Eu sei que ele está sofrendo, está sofrendo com uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou ser solidário com ele. Percebe? Então, eles vão pela convenção, vão pelo legal, muitas vezes, mas tem essa ideia de que a divindade está aí, agora. Eu acho isso muito, a ideia de uma divindade natural. Eu acho isso muito legal. E daí que vem esse amor fati, de epiteto, quer dizer, para ele, o mundo é um festival para o qual você foi convidado. E, em relação a isso que você disse, a divindade já se mostra para o homem, ela não está em uma transcendência. Então, esse modo de ver as coisas é como a divindade aparece para nós. Não é que ela esteja escondida atrás dos acontecimentos, não está escondida. Isso aí é uma coisa do discurso metafísico, da essência. Não tem essência. A gente cai numa cosmovisão semelhante àquela de Heidegger, do ser e tempo, porque no princípio, na introdução, ele fala que é atrás de um fenômeno, outro fenômeno, e outro fenômeno, e outro fenômeno. Você não vai esbarrar na essência. Não existe profundidade. Isso é uma reflexão interessante, porque a gente tem a mentalidade tão platônica, a gente é tão educado no platonismo, que a gente é condicionado a achar bonito a profundidade. Não, o pensamento dele é profundo. E também a metáfora machista também na penetração, na razão, é capaz de penetrar o real. É verdade. Então, existe só superfície, existe o amor às superfícies. É sensual mesmo. Existe o amor às superfícies. Então, ao invés de, por exemplo, fazer uma investigação profunda, você faz uma investigação detalhada. porque, nesse sentido, dentro de um pensamento como esse, toda profundidade é falsa. Depois me lembra, eu estou citando aqui de cabeça um texto do Fernando Pessoa, chamado O Jardim de Epiteto. Ele escreveu uma... E ele fala exatamente isso. Ele, aparentemente, leu também o Breyer. Todo mundo leu o Breyer. Deleuze leu o Breyer. Só pode ser, porque ele parece que está comentando, senão é uma incrível coincidência. E ele fala que é melhor ficar à sombra dessa árvore e contemplá-la, e desfrutá-la do que fazer um belo discurso sobre a verdade. Porque o discurso sobre a verdade é em si mesmo falso. Quer dizer, o discurso metafísico, por princípio, ele é falso. Porque nos aponta para o nada. Não temos acesso, não temos experiência, não temos nada. Minha pergunta, Aldo, minha pergunta é exatamente sobre o que está respondendo. Se a ontologia é superficial, essa qualificação requer, então, que está indo contra alguma coisa que não é superficial. É isso, então? A noção de profundidade por ser uma noção falsa. Como eu disse uma vez, se amar, amo profundamente, é cair num buraco. Ninguém cair em buraco. Não ama profundamente. Eu diria, eu amo intensamente. Intensamente. Como é profundamente? Você ama lá no fundo do... Você ama intensamente. O amor, ele tem grau de intensidade, assim como as coisas do mundo. Assim como as coisas do mundo. Eu lembro que... Quando eu falo isso, eu lembro do próprio princípio da arquitetura do Niemeyer. É esse. Ele fala sobre arquitetura. Tem um documentário lindo dele. Aí ele faz o quê? Ele desenha uma mulher de perna aberta. Para mim, isso é arquitetura. E ainda faz os pentelhos. Isso é arquitetura. Por quê? É o amor à superfície. De fato, a arquitetura dele é isso. O amor é... É antimetafísica, é puro amor à superfície. E nada faz do que, segundo ele mesmo, reproduzir a forma feminina em cada prédio que ele faz. tanto por isso que é cheio de curvas. O amor às curvas é o amor ao corpo da mulher. Isso é amor à superfície. Evidente que eu não vou nem falar como isso esbarra na nossa cosmovisão, nossa, enfim, da nossa formação cultural, etc. Que é tudo o que não se quer. Aquela velha história, enquanto para os gregos, os deuses eram representados nus, suas superfícies à mostra, não é o caso na nossa cultura, com certeza. Númenon. Porque, não é? Quer dizer, o que... O sentido grego mesmo, a minha pretensão, até onde eu percebo que é o sentido grego, imagino, é esse, de que as coisas estão todas postas aí. não tem um transfundo do fundo do... Está aí. Está tudo revelado aí. Pronto. É isso. Então, não tem um por trás. Tem o que se mostra agora. Acabou. Pode haver até outra aparência. Você tira uma, é como um livro. Você vai, mas é outro, e outro, e outro. Mas nunca tem um fim. Então, eu estava lembrando que, só isso, que o epiteto tem uma noção da mente, você viu isso, provavelmente. que é fantasia. É um conjunto de fantasiais. A mente é um conjunto de fantasiais. Não tem uma... O que é a mente? É isso. Tem fantasia, é só isso. Se constitui disso. Pessoal, muito obrigado, professor Aldo Genuti. Muito obrigado.